Marcela da comunidade aqui presente, representante da Embasa, vice-prefeito Zé Nasal. Senhor presidente, aqui é um colegiado, é verdade. Toda preposição elaborada, todas, elas são colocadas, apresentadas em plenário para os vereadores opinarem, discutirem e voltarem e elas serem encaminhadas no seu destino correto. E assim, eu tenho visto, principalmente no regimento interno desta casa, o encaminhamento como tem que ser feito, e assim é feito. Espero que continue, que esse curso não mude, ou que se mudar para melhor, e que possa, sem dúvida nenhuma, na somatória da busca incansável de cada parlamentar, trazer, sem dúvida nenhuma, o de melhor para a nossa população. Quando, da indicação do requerimento, querido Nasal, para essa discussão, não foi aqui para massacrar a Embasa, ou o que quer que seja, mas foi para a gente discutir algumas coisas, porque essa casa aqui é aquilo que soa lá fora. Diariamente, no meu grupo, nos meus grupos de WhatsApp, na minha rede social, no meu site, eu recebo diversas demandas. da imprensa, rádio, TV, blogs, tudo aquelas reclamações daquilo que a Embasa, assim, faz daquilo que a comunidade não concorda. E aqui, cada vereador colocou, expôs a sua indignação, expôs aquilo realmente que acontece, pequeno. E é a realidade do dia a dia da cidade. E nós não poderíamos nunca deixar de aproveitar, Zela Vini, esta oportunidade de passar para a direção da Embasa. Tudo isso que acontece no município. Podem até achar, dizer que, não, mas aqui a audiência pública é para discutir a questão desse projeto, do projeto que o executivo mandou para casa e tal, e tal, e tal. Mas a audiência em si, ela discute o serviço completo e naquilo que deve ser discutido, inclusive com colocações dos vereadores, né, tem os vereadores com conhecimento jurídico, que vai colocar também o seu conhecimento baseado no contrato e naquilo que se pensa e o município está fazendo com a Embasa. E isso eu estou colocando para que a Embasa não tome isso como um ódio, uma raiva, ou o que quer que seja, mas simplesmente aquilo que acontece no dia a dia. Porque a gente que sabe, porque nós somos o político direto com a população. A gente está no açougue, a gente está no mercado, a gente passa, a população acha que o vereador é um parteiro também, quer dizer, é um ginecologista, é um advogado, é um psicólogo, é o açougueiro, é o dono do supermercado, é tudo, acha que é tudo, então muitos vêm e nos procuram e assim, para poder falar realmente o que passa no dia a dia. Alguns acham que o vereador é para solucionar o problema, seja da Embasa, seja da Coelba, seja do que for, mas está procurando o vereador ali para poder expressar aquilo que sente e a sua dor. Porque vereador é o quê? Ver a dor. Então nós estamos ali para ouvir a dor do povo. E isso a gente vem trabalhando aqui, no tempo que eu estou aqui nesta casa, eu venho procurando fazer isso. E sempre dentro dos mandatos que eu conquistei, que a população de Ilhéus, graças a Deus, me deu, que assim Deus o fez me conduzir, eu tenho buscado através de discussões, nós já tivemos audiência pública da Embasa aqui, Zé Lavinha, testemunha, já discutimos sobre o serviço da Embasa aqui, não é isso, Zé? Já teve pessoas da Embasa aqui para falar sobre a matriz energética, sobre o tratamento, tudo como é feito pela própria Embasa. Então ninguém pode dizer que esta casa nunca discutiu isso, já discutimos, já estou dizendo várias vezes aqui, em outros mandatos que eu tive, a gente já discutimos isso aqui. Já encaminhamos diversos requerimentos para a Embasa, inclusive com a gestão anterior, o prefeito Jabes Ribeiro, a gente teve discussão com ele pessoalmente para discutir essa questão do contrato da Embasa, inclusive no ano de 2015, o vereador Tassiso, lembra, ele estava me lembrando ali, uma reunião que nós tivemos na prefeitura, onde a gente discutia, prefeito, como é que faz essa questão do contrato da Embasa? Ele disse, não, nós estamos vendo porque temos que fazer o plano municipal de saneamento, essa era a preocupação na hora, e nós não estamos tendo condições de fazer, eu não posso discutir isso agora sem ver se eu tenho esse plano montado. Era o que ele dizia para a gente na época, não era isso, Tassiso? E a gente insistentemente preocupado, não só pelo plano de saneamento básico, como o plano diretor, como dentro outros planos que o município precisa ter essa segurança jurídica que precisa cada dia, tivemos no ano de 2015, no final, o uso e a ocupação do solo, que foi um avanço, o município de Ilhéus assim fez, a reforma tributária do Código Tributário, mas tem outras que precisam também ser corrigidas e precisam ser trazidas nesta casa para discussão. Então, Sr. Presidente, alguns questionamentos que me chegam até no dia a dia, eu não sei, até às vezes eu fico sem poder explicar para as pessoas, na questão do consumo mínimo e o consumo máximo da Embasa, aquelas taxas de cobrança uma atrás da outra, de consumo tal, tal para tanto, no consumo tal, tal para tanto, e a gente não sabe por que o serviço prestado de 10 metros é um serviço melhor, é um serviço mais especializado para quem consumiu 5 metros, um consumo de valor de 20 metros é melhor, o serviço prestado tem que ser cobrado mais caro para quem... e assim, é aquela escala de cobrança que aquilo ali não entende que eu acho, eu acho que isso não deve existir, eu acho, é o meu entendimento. E também é uma coisa que não entra na minha cabeça, é consumo mínimo, 6 metros, desculpa, a pessoa já começa pagando. É. Consumo real? Consumo real não, isso é cobrança, extorsão, me desculpe, mas é até difícil. Por que eu estou dizendo isso? Que se disser não, é para ajudar a pagar a manutenção do serviço, pessoal, pelo amor de Deus, serviço é aquilo que a gente consome. Se você vai pedir a ligação, você paga por ligar, se religar, você paga de novo. Então não tem por que essa questão, tanto em BASA, COELBA, outro dia foi uma discussão forte aqui no ano de, eu não sei se foi 2004, a gente discutia também uma questão, a telefonia ainda não era totalmente privatizada, a gente fez uma discussão que também o telefone tinha essa questão também de mínimo, aí o telefone hoje já é taxa de ligação, é uma confusão, aquela TL, TL não sei o que, que eles cobravam no telefone, nos distritos, pagavam mais caro do que o interior, uma discussão que a gente fez também aqui nesta casa, e que tirou, Samba e Tubo era um valor, que quem estava no Salobrinho, não sei se o vereador Tassívio se lembra, tinha que ligar e estar urbando. Você lembra? E a gente fez uma discussão nesta casa, que a gente conseguiu avançar, e conseguimos derrubar isso e unificou. E assim, meu amigo Zé, é essa discussão, Zé Lavigne, que a Embasa, pelo seu valor cobrado pelo serviço prestado, ela tinha que dar um serviço de excelência ao município de Ilhéus. O valor é um valor que deveria ser melhor o serviço prestado. E assim, eu concluo, seu presidente, a audiência pública, para mim, foi boa. Gostei do posicionamento de nasal, fei-me relembrar algumas coisas. Nasal, muito bom seu posicionamento, posicionamento de socorro, de marculesa, de pequeno, entendeu? Está própria Embasa nas suas colocações, entendeu? A gente precisa ampliar mais a discussão da questão do projeto. Por quê? Ontem eu falava nas reuniões dos vereadores, que o que cabe para esta casa, aqui, é o projeto. Não é essa minuta que veio junto. Isso aqui despertou. Para mim foi bom. Abriu os olhos para os vereadores. Quem errou em mandar? Não sei, mas foi bom. A gente ficou conhecendo aquilo que a Embasa considera. Considera isso, considera aquilo, considera aquilo, considera aquilo. Só considera, só considera, só considera. E, mas, que eu espero que não fique só na consideração, mas que possa cumprir de acordo com o contrato, assim, for feito. E que a gente possa, vereador, uma crise, realmente convencer a gestão de criar agência municipal. Essa, eu acho que é o momento que a gente deve, porque a agência que vai regular a questão do serviço, seus valores e suas tarifas. E também fiscalizar até a aplicação desses recursos da Embasa, que, às vezes, eu ouço dizer, a Embasa não teve lucro. Eu acho meio difícil. Quando a empresa não tem lucro, eu fecho e vou embora, acabou. Não tem jeito. Não existe isso. Então, lucro tem. Pode ser que não alcançou o objetivo do lucro esperado, mas ela sempre tem o lucro. E, assim, eu concluo, senhor presidente, dizendo a minha satisfação e agradecer aos vereadores que aqui fizeram presente, para junto a gente poder discutir esse projeto. E dizer, a audiência pública é da casa, não é minha, não quero mérito nenhum, não gosto disso, mas eu gosto do reconhecimento, que todos tenham o seu reconhecimento. Muito obrigado. Ok, vereador. Muito obrigado. Senhores, diante de tudo que foi colocado, a senhora Poliana Carvalho, ela vai fazer um esclarecimento de tudo que nós colocamos aqui nessa tarde, noite. E é muito importante a gente ouvir o que é que a Embasa...